E a importância é crer no que aquilo que um profeta ou uma mulher de Deus profetiza para a nossa vida. A Bíblia diz, creiam nos meus profetas e vocês vão prosperar. Se você me ver apenas com um menino nesta noite, você não vai receber aquilo que Deus quer lhe entregar. Porque nesta noite, independente da minha idade, do meu quadro escolar, da minha formação acadêmica, eu não sou um menino. Eu sou um profeta de Deus para a tua vida e dizer que Deus tem algo a fazer em você. Nós temos uma autoridade nas nossas mãos e essa autoridade foi colocada pelo próprio Deus. Mas eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. E quem é que está dizendo que só tem autoridade? Quem faz uso do microfone? Deus lhe deu poder e autoridade. E você pensa para a glória do Deus que fez o céu e a terra. E Deus está dizendo, estenda a tua mão de profeta e profetiza, porque se você abrir a tua boca, eu vou fazer o milagre que você precisa e o milagre que você espera. Você profetizou alguma coisa para você hoje? Você profetizou alguma coisa para a sua casa hoje? Você profetizou alguma coisa para a sua família? Não pregador, eu ainda não profetizei, mas abra a tua boca e profetize, porque Deus quer fazer milagre nesta noite. Porque antes que Deus entregue alguma coisa, a gente tem que entregar alguma coisa para Ele. Traga primeiro algum asaf da vida para apresentar um louvor e depois Deus vai entregar algo. Aí começou a tocar, enquanto Ele vai apresentando louvor a Deus, o louvor vai subindo, acegando ao céu. E quando o louvor chega lá em cima, automaticamente o louvor sobe e a mão de Deus desce sobre a cabeça do profeta. Quer receber alguma coisa de Deus hoje? Ofereça alguma coisa para Ele. Pregador, eu estou desempregado, não tenho dinheiro, não tenho oferta. Mas Deus está dizendo, você pode não ter um centavo no bolso, mas se rasgar a tua alma, o Espírito de Deus está aí. E Deus quer a tua adoração. Durante a noite a nossa visão não é boa. Durante a noite a gente tem dificuldade em visualizar. Mas a Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite. Mas a alegria vai chegar, é pela manhã. Amanhã, entenda, se você sair aqui fora agora, e olhar para o seu lado, você vai ter uma visão. Mas se você vir amanhã ao meio dia, e você olhar, a sua visão é outra. Porque a noite vai tirar. Você pode não estar vendo nada, mas alguma coisa já está acontecendo para você. Mas eu não tive sinal. Deus não falou comigo em profecia. Deus não falou comigo em sonho. Deus não mostrou nada. Ele não vai lhe dar sinal. A hora que você menos esperar, o milagre bate na porta da tua casa. A hora em que você menos esperar, os teus filhos entram com você dentro da igreja. E dá glória a Deus junto com você. Mas eu não acredito, mas deveria acreditar. Porque a palavra de Deus para a tua vida é, creia no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Nós estamos no aniversário de 68 anos. Se Jesus não voltar até o ano que vem. Se acredita que a tua família inteira vai estar com você. Aqui dentro da igreja. Não pregador. Mas dentro da minha casa, tem um filho que usa droga. Tem uma filha que prostitui. Tem outro que bebe. Tem outro que faz outra coisa. Mas na tua casa, Deus vai levantar uma grande geração. Na tua casa, Deus vai levantar pastor. Na tua casa, Deus vai levantar missionário. Na tua casa, Deus vai levantar maestro. Na tua casa, Deus vai levantar maestrina. Na tua casa, Deus vai levantar tesoureiro. Na tua casa, Deus vai levantar obreiro. Por quê? Porque muitas vezes Você vem para a igreja com vergonha Eu carrego a Bíblia debaixo do braço Eu vou para a igreja para adorar Eu vou para a igreja orar E todo mundo sabe que a minha família Só me traz vergonha E decepção Mas a palavra de Deus que está no meu ouvido Descendo ao coração É que no lugar da tua vergonha Haverá dupla honra de Deus Para você e para a sua casa Levanta a mão de quem eu peguei Fecha a mão E toma posse porque Deus vai fazer milagre lá A palavra de Cristo é Por favor Não endureça o teu coração Você pode não estar com a ferramenta Mas pela fé Coloque a mão nessa areia Joga para cima E abra as covas Porque Deus quer entregar Alguma coisa para você Nessa noite Não é amanhã Não foi ontem Não é depois da manhã Amanhã Ele vai te dar outra coisa Maior Mas hoje Ele está dizendo Eu quero dar água para você Você quer água? Você quer água? Então cava Cava com vontade Cava com gosto Cava com alegria Porque Deus vai fazer algo Porque Deus vai fazer algo pela sua vida Deus começa a mover Deus começa a falar Deus começa a trabalhar E a palavra de Deus para você Que está dentro do meu coração E não sai Em momento algum é Cavão 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 Porque alguma coisa vai acontecer E se eu não cavar Não fique olhando a água do outro Porque ele fez a parte dele Vem Eu quero te ainda Vem Vem Eu quero te dar outra coisa Vem Vem Obrigado.